Oi gente, bom dia! Pilotando o fogão com a Lene na cozinha mais uma vez para mais uma receitinha. Nós vamos fazer hoje um pastelzinho com a massa que leva maionese. Vocês conhecem? Já viram esse pastelzinho? Só que é uma maneira diferente, já tá? Eu acho que eu já tenho aqui no canal algum, algum desse pastelzinho, eu acho que até empadão. Mas hoje eu resolvi fazer o pastelzinho, então vem comigo para aprender a fazer a massa. Então gente, aqui eu tenho essa tigela, esse bolzinho, aqui eu tenho a maionese, eu vou colocar aqui ó, não vou fazer muito pastel. Então eu vou colocar duas colheres bem cheias, essa colherona de arroz bem cheia de maionese. Não vou colocar ovo, por que eu não vou colocar ovo? Porque a maionese já tem ovo, tem um montão de coisa, então não precisa colocar. O que eu vou colocar aqui vai ser um pouquinho de fermento, uma colherzinha de sobremesa de fermento, tá? A maionese já tem sal, então eu não preciso colocar sal na massa. Então eu vou colocar a farinha aqui até dar ponto, tá? Então a quantidade de farinha, vocês vão ver aqui o ponto e vocês vão fazer do mesmo jeito. Eu acho que fica muito mais fácil eu fazer assim, do que medir uma quantidade de farinha e depois não dar certo aí com vocês. Porque cada farinha, ela tem a sua umidade, não é assim? Cada farinha de um jeito, né? Então nós vamos colocando até dar o ponto. Aí o ponto aqui vocês vão ver como é, né? É um ponto que desgruda da mão, é claro, mas também não pode ficar aquela massa muito dura, tá gente? Olha, super fácil esse pastelzinho, muito gostoso também, viu? Enquanto eu puder mexer aqui com a colher, eu vou mexendo, na hora que não der, né? Aí a gente mexe com as mãos, né? Até pra poder dar uma sovadinha nele. É uma leve sovada só pra misturar, pra unir a massa, sabe? Ó, eu vou pegar, vou colocar aqui na minha bancada. Aspar bem aqui, minha bancada limpinha. Vamos tirar a massa aqui da colher. Deixa eu focar mais aqui pra vocês, tá? Ó, tá molendo ainda, ó. Então, ó, precisa de farinha. Então vamos colocar a farinha. Vocês viram, duas colheres de arroz cheia de maionese dá uma quantidade razoável de massa, viu? E fica uma massa bonita, uma massa bonita de trabalhar. Então, vocês separam a farinha aí, põe numa vasilha, ou deixa no saco ali, como eu tô deixando a minha, e vai colocando até dar o ponto, gente. Simples assim. Tirar daqui. Olha que maravilha. Esse aqui é o ponto da massa. Então, a gente não sova, né? Assim, sovar pra poder... Até porque o fermento é fermento de bolo, né? Não precisa sovar tanto. Mas é isso daqui, ó. Já não pegando mais nas mãos, tá pronto. Eu vou deixar essa farinha aqui agora, porque agora eu vou abrir essa massa com bolo, tá? A farinha eu vou deixar ali, vou continuar com ela ali. Minha bancada tá limpa, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Bom, gente, olha, agora eu vou abrir a massa. Olha que massa maravilhosa, gente. É uma massa muito boa pra se lidar. Ela é fofinha, ela é fácil de abrir. Vocês sempre põem assim um pouquinho de farinha, como eu coloquei, pra não agarrar, tá? Vocês veem o tamanho do pastel que vocês querem. Sempre tem que colocar um pouquinho da farinha, tá? Agarrou, vocês põem um pouquinho. Mas não há necessidade de colocar mais na massa, sabe como? Vai colocando assim, ó. Desse jeito que eu tô fazendo. Se quiser também abrir aos pouquinhos, não quiser abrir a massa toda como eu estou fazendo aqui, ó, ela tá soltinha aqui embaixo, ó, porque tá com a farinha, tá? Então, aqui, eu já vou cortar os círculos. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, como eu vou moldar o meu pastel. Vou moldar hoje de uma maneira diferente. Olha, pessoal, se vocês não tiverem esse cortador em casa, vocês podem ver uma outra coisa que vocês possam cortar, tá? Ó, eu vou cortar com esse aqui. Ó, tá vendo? Vou deixar cortadinho assim e vou mostrar pra vocês como eu vou montar o pastelzinho. Vou puxar a massa pra cá e aqui eu vou mostrar pra vocês. Pra poder ficar uma coisa diferente, né? Aqui, vocês podem botar um pouquinho de farinha e vocês podem trabalhar ela assim, ó. Ela já tá arredondinha, né? Mas vocês podem, se quiser, dar mais uma esticadinha nela. Ó, dá mais uma esticadinha. Põe o recheio. O meu recheio é de frango, tá? Aí pode pôr de carne moída, queijo e presunto, palmito, carne seca. Aí fica o gosto de vocês, né? Aí vocês imprensam aqui, ó. É muito mais prático fazer o pastelzinho assim, ó. Dá essa apertadinha aqui. Eu vou tirar, é claro, esse excesso aqui porque eu... Eu mexi com as mãos aqui. E aqui nós vamos usar um garfinho, tá? Pra poder fechar os nossos pastéis. Viu como é que é fácil? Ó, tá? Agora eu venho com o garfo e faço isso. Faz bem bonitinho. Ó. Aí num tabuleiro untado, você já pode colocar ele pro tabuleiro. Depois nós vamos pincelar, é claro, pra levar ao forno. Olha o modelinho, gente. Olha, assim que fica, tá? Eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem, porque não tem segredo. Como eu falei pra vocês, essa massa aqui, ela rende a beça. Ó, eu vou abrir aqui novamente. É bom sempre, como eu falei, a farinha, tá? Porque ela, de qualquer jeito, ela fica um pouquinho pegajosa. Também não podemos colocar muita farinha. É melhor colocar desse jeito aqui, ó. Do jeito que eu tô fazendo. Aí você abre. Ah, também vou mostrar a espessura pra vocês. Pra não ficar aquela coisa com muita massa, né? Eu vou cortar um aqui pra mostrar a espessura do... Da massa. Opa, agarrou um pedacinho aqui, ó. Essa daqui é a espessura, tá bom? Aqui não tem problema que a gente corta. Vou cortar mais um, pra gente montar o pastel. Aliás, eu vou cortar todas. Vem o recheio. Vem o recheio. Colocou a outra rodinha em cima. Aperta com o dedo. Antes de apertar com o garfo. E viu como é que fica bonitinho? Né? Fica diferente. O forno já está esquentando, tá? A 180 graus. Vou fazer o outro. Vou passar o ovo pra vocês verem. Botar um pouquinho de farinha aqui pra não grudar. Agora eu vou colocar aqui. Vou passar a gema. Deixar essa massinha aqui, ó. Que ainda dá pra fazer uns dois aqui. Ó, gema. E vamos levar ao forno aquecido a 180 graus. Então é isso, tá, pessoal? Não tem nenhuma dúvida não, né? É simples. Então eu vou levar ao forno. Vou passar o ovo em todo. A hora que tiver assadinho eu volto, tá? E os nossos pastéisinhos ficaram prontos, gente. Olha como que ficou esses pastéis. Olha que lindos. Agora o que que eu vou fazer? Vamos abrir um pra gente ver como que ficou por dentro. Como que ficou essa massa maravilhosa. Vamos lá? Vocês vão ver. Vocês vão se surpreender, gente. Que essa massa aqui, ela é maravilhosa. Deixa eu puxar pra cá sim. Olha, gente. Olha isso daqui. Olha que delícia. Olha que tudo. Olha só a massinha. Gostaram, pessoal? Se gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram. E também curtam a minha página no Facebook. E é isso, né? É só isso, Jonathan. Tem mais alguma coisa? E ativem o sininho para receber as notificações. Sim, gente. Ativem o sininho para receber todas as notificações. Gente, fala a verdade. Isso daqui só faltou sabe o que aqui? Um catupirizinho aqui nessa massa, aqui nesse recheio, né? Maravilhoso, né? Então é isso. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.